Isso é bem na Rádio Tatiaia BH, aqui a partir de Coronel Fabriciano. Mais ou menos 150 quilômetros em linha reta da capital, Belo Horizonte. Apenas com rádio PL310 e antena interna. Nem a antena telescópica está levantada. A propagação agora no finalzinho da noite piorou um pouco, mas costuma dar para ouvir bem mais limpo que isso. Só um testezinho aí do rádio. Aqui está oscilando bastante a propagação. Pela distância de 150 quilômetros e a antena interna está mais que satisfatória para um rádiozinho barato desse. Muito aprovado.